Música Empresa Leopoldense fatura prêmio nacional e internacional de inovação e tecnologia. Quem nos fala a respeito é Silvino Jeremia, diretor da IGRA. Olha, na verdade nós ganhamos praticamente quatro prêmios. Nós ganhamos o prêmio nacional de inovação, ganhamos pela sexta vez consecutiva o prêmio de melhor tecnologia de saneamento dado pela Associação de Engenheiros da Sabesp. E ganhamos também, ficamos entre 250 empresas pela revista PN, PME e a Deloitte, entre as 250 empresas, pequena e média empresa, que mais cresceram no Brasil nos últimos três anos. Isso serve como incentivo para os colaboradores, mas também alavanca negócios com certeza. Com certeza, tanto o prêmio dado pela Associação de Engenheiros da Sabesp, como o prêmio nacional de inovação, ele alavancou o negócio pra caramba. Tudo está aqui, esse ano nós estamos crescendo 50% em relação ao ano passado. E é um crescimento muito superior à meta que a gente tinha planejado. Delmona Júnior para a TV São Léo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. Música Música Música